Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vinda! A gente vai comprar algumas frutas quando a gente voltar, aí eu volto aqui no vlog, porque eu não vou levar o celular. Bora, cuida! Já chegamos, fomos rapidinho. Foi eu e os meninos hoje desci eles pra gente andar um pouquinho. Eu vou mostrar agora aqui as frutas da semana e as verduras que eu comprei pra fazer meu temperinho. Juntando tudo aqui deu R$25,00. Bora ver! Olha só, essas foram as coisas que eu comprei. Eu comprei banana, morango que os meninos amam, uva, uma cebola, uma cenoura, dois tomates, um pimentão, uma beterraba, cheiro verde e o mamão. Essas são as frutas pra semana, hoje é quarta-feira. E essas são as verduras... Ai, doeu! Eu vou fazer meu temperinho agora, vou mostrar pra você como é que eu faço. Vou fazer esses dois e a tomate. Coloco tudo junto, vou cortar, já já eu mostro. Agora é só mesmo as frutas que eu queria compartilhar com você. Qual é a fruta que o seu filho mais gosta? Aqui em casa é assim. O Luigi gosta muito de banana e de morango. O Berg também gosta de banana. E a Bela gosta de uva e mamão. Mas todo mundo come o que tem. Agora sim, a fruta favorita da Bela é essas aqui. E o Luigi é a banana. O Luigi ama banana, ama banana. E aprendeu a gostar também do morango, que é uma fruta muito cara. Quanto tá o morango na sua cidade? Aqui, essa bandejinha aqui de morango tá custando 7 reais. Não é barato. Mas assim, se a gente for pensar no morango, ou uma bolacha, uma coisa assim industrializada, é melhor comprar o morango, né? O que você quer? Nada. Hã? Nada. O que é? Nada. Tu quer nada? Nada. O que é que você quer? Você quer morango? É. Vou lavar, peraí, viu? Ele já quer. O que é que você quer? 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 Prontinho. Prontinho. Já terminei de cortar tudo. Eu corto assim, pedaços grandes mesmo. Já cortei aqui, lavei tudo. Eu uso no meu tempero, a verdura, o que eu tiver em casa, né? Eu nunca consigo colocar o alho, porque sempre que eu vou comprar, tá faltando o alho. Mas vai dar certo. Mas vai dar certo. Olha só, eu coloco isso tudo devagarzinho, o triturador, e acrescento só o sal. Eu vou pegar aqui o meu triturador, que tá aqui. Deixa eu beber, a gente bebeu uma água de coco agora de manhã. Olha só, o meu triturador é esse. Aí, eu só vou colocando de pouquinho pra não quebrar ele, tem que ter cuidado, tá? Olha, tá até solto aqui dentro. Eu vou abrir aqui e mostro como é que eu faço. Olha só, não vou aparecer agora, só minhas mãos. Eu coloco aqui dentro a verdura, normal. Olha só, devagarzinho. Aí, tem que abrir um espacinho pra colocar o encaixe aqui. Peraí. Tá certo. Peraí, falhou aqui. Falei. Belinha falou, ó. Coloca primeiro o encaixe. Aí, eu vou colocando. É bem simples. E esse tempero, ele dura, tipo, uns 15 dias. Eu coloco no congelador. Mesmo com a tomate, eu já fiz várias vezes. E dura bastante, não estraga. E eu coloco ele em tudo. No feijão. O sal tem menos chance de estragar, né? É, por quê? Não sei. Porque o sal, ele conserva. É. Pronto, vou ser sal. Só tem que tomar, mano, cuidar pra não se cortar, né? É, já falei sobre isso. Tem que ter cuidado com a travinha. Eu já não me escuro isso. Aí, agora é só... Travei. Deixa eu tirar isso aqui. E dá uma puxadinha. É, olha só. Gente, é super rápido. Pera aí. Olha só. Rapidinho faz a verdura. Temperinho. Aí, quanto mais... Quanto mais eu apertar, quanto mais eu puxar, mais vai cortar a verdura. Se você quiser, tipo... Se você quiser uma verdura pra comer na hora, assim, tipo... Tem um nomezinho que chama, né? Que é essa verdura com A... Com vinagre. Vinagrete. Ó, que tá no ponto pro vinagrete. Eu vou apertar mais um pouquinho pra ficar mais fininho. Porque é só um pouco aguado, né? E a água é a própria água da verdura. O tomate, né? Que o tomate tem muita água. Aí, é só ir apertando e puxando. Deve é pra fazer molho de tomate, né? É, dá pra fazer molho de tomate. E faz o seu tempero. Eu vou terminar aqui. E vai fazer molho de tomate. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E rende muito, rende muito. Ó, ainda tem cebola aqui. Vou picar essas aqui agora, junto com o cheiro verde. A Belinha tá aqui. Repôs o meu sal, que tinha acabado. Eu falei essa colherzinha muito. A Belinha fica brincando de casinha com as coisas. E vamos continuar aqui. Olha só. Deu muito. Essa tapaué aqui é aquela redondinha. Ficou cheia, tá vendo? E dá pra colocar em tudo. Arroz, feijão, frango, carne. Espero que você goste da dica. Se você não sabia. E se você fizer, depois tu me conta. O que que tu achou. Dá pra fazer, né? Essa mesma misturinha. No liquidificador. É só colocar no liquidificador e bater. Aconteceu uma coisinha aqui. Meio desagradável. É... Quando eu fui puxar... Não sei se eu vou conseguir mostrar. Quando eu fui puxar, soltou, ó. Pera aí. O elásticozinho, ó. Acho que ele perdeu a força. Pera aí que eu vou colocar essa lá no canto. Olha só. Quando eu fui puxar... Soltou. Ele tá puxando ainda do mesmo jeito. Só que é como se isso aqui, ó. Tivesse se gastado. Ficou só esse. Acho que... Ele é firme, né? Oremos. Oremos pra ele não saltar. Ai, o cheiro. Agora eu vou cuidar aqui. Vou fazer hoje bolinha de arroz. Bolinho de arroz. Pra gente almoçar. É só misturar, porque sobrou arroz. Ontem, quando sobra assim... Aí eu não faço outra mistura. Eu faço só o bolo de arroz. Vou colocar esse temperinho. Vou colocar uns pedacinhos de queijo. Faço a bolinha. E aço. Já, já eu volto. Olha só quem chegou. O queijo da irmã. É a Andréia. Ela mora aqui pertinho de casa. E eles vendem queijo, doce... E outras coisinhas naturais. Aí eu comprei. Foi 10 reais. Esse tamanho aqui é bem grande, ó. Agora eu vou fazer os bolinhos de arroz, sabe? Esperando só o queijo chegar. Olha só. Já ralei o queijo. Aí eu junto com o arroz. Pra fazer a bolinha. E eu vou colocar um pouquinho de tempero que eu fiz. É só juntar. Você pode colocar um ovo também, porque eu tô sem ovo aqui. E um pouquinho de farinha de trigo. Eu vou colocar e volto já. Espera aí. Olha só. Os bolinhos ficarão desse jeitinho. Maravilhosos. Deliciosos. Só com o temperinho que eu falei. Com o queijo ralado. E... Com um pouco de farinha de trigo. Só isso. Se você tiver ovo, você pode colocar na mistura, tá? Que delícia. Manga? Manga. Como é o nome? Manga. Manga? Manga. Manga, manga. E esse aqui é o mamão. Mamão e manga. É... Mamão, amarelo. Não! Manga, amarela. A manga é amarela. E o mamão é? Laranja. E o Luíde é? Lindo! Manga, amarela. E a sala está uma bagunça. Quem bagunçou a sala? Hã? Luíde! Gente, esse menino tá muito cansado. 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 Eita! Tô tanto tempo no mamar. Que cansou. Mamou que cansou, foi? É. É. Hoje é dia de lavar a fralda do Luíde. E a mamãe tá aqui com a Bela e ele na rede. Armei a rede aqui, ó. Na janela. Tá entrando tanto vento. Tão ventilado. Olha só. O verdinho. O céu azul. E o Luíde dormindo. Fecha o olho pra dormir. Fecha o olho. Ô, sono bom. Tá até rancando. O Luíde tá dormindo. O Luíde tá cansado. Tá? Pois vai, dorme, dorme. É. Mas é. Ai ta 무� сл sail. Ai, eu Vou em lá. Ai, eu vou fazia tolo. Ai, eu vou. Não tem um preferível. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu só coloco o tempero Ele já tem sal, né? Como eu mostrei no início do vlog Aí aqui eu vou colocar só um pouquinho de colorau Ou açafrão Pra dar a cozinha dessa carne E depois é só colocar no óleo E fica uma delícia E eu já falei mil vezes nesse vlog Que esse mesmo tempero eu coloco no arroz E onde eu quiser Viu? Coloca no congelador e ele dura bastante Se bem que eu uso tanto Que não dura nem uma semana Que eu faço em tudo, né? Mas fica bem gostoso e totalmente saudável, né? Eu não coloquei nenhum tempero industrial Só o sal mesmo E as verduras Bora, cuida A carne ficou pronta E o arroz eu esquentei De ontem à noite da janta Terminou que eu nem mostrei Arrumando o quarto dos meninos Porque eu não arrumei Porque eu tava ajeitado Assim, eu arrumo quando tem muita poeira Quando tem que trocar as coxas Como eu não precisava Eu nem fiz E por isso não mostrei no vlog Vai ficar mesmo só o tempero Que já é uma dica pra você Se você não sabia Se você já sabia Comenta aqui embaixo Como é que você faz seu tempero Eu vou finalizar o vlog por aqui E a gente se vê nos próximos, tá bom? Deus te abençoe Vamos Oh, oi tá aprontando aqui Deus te abençoe Abençoe tua casa A paz do Senhor Tchau Oi, o que é que tu quer Esses dois baldes? Vai pra onde? Bagunçar a sala, né? Tá com dois baldes na mão Não sei o que ele vai fazer Jogou as fraldas ali, ó Vou colocar na máquina agora E é isso A bagunça nunca acaba, né? Graças a Deus Casa bagunçada Porque tem meninos Correndo no meio da casa Brincando Então é isso Vou colocar essas fraldas na máquina E a gente se vê por aqui Cuida, amiga Lembrando nossa meta Lembrando Convida as amigas Pra virem pro nosso canal Pra gente chegar Em 20k No ano de 2020 Bora Cuida Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau